Gente, boa tarde principalmente, eu peguei um pouco de trânsito para chegar aqui. Eu estou numa situação extremamente desconfortável aqui, que é a seguinte, nada melhor para o jornalista do que está numa posição na qual ele só é obrigado a fazer perguntas. Então, eu não vou encher o saco de vocês, eu vou pedir para cada um dos participantes da mesa aleatoriamente começarem a se apresentar. Quem quer começar? Tudo bem, gente? Eu sou o Muriel, sou da TOC, sou publicitário, e é um prazer estar aqui com vocês também para bater um papo. Espero que, na função aí de moderador, você também puxe também para a gente principalmente interagir bastante, trocar uma ideia com o pessoal sobre o assunto da mesa aí. Bom, Pedro Marcum, eu estou um pouco rouco, mas vamos lá, um pouco doido. Vai ser difícil, mas vou tentar. Enfim, entre outras coisas, acho que talvez o motivo maior do Ednei ter me chamado aqui para esse negócio, eu clonei o blog do Planalto, logo depois que o blog do Planalto foi lançado, a gente montou uma experiência aí que foi legal, posso contar depois para vocês, e desde então, venho trabalhando um pouco com política, transparência pública, dados abertos, novas maneiras de participar na rede e de atuar politicamente. A gente vai ter aqui o embate, o verdadeiro e o cone, ou não? Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou secretário aqui da Prefeitura de São Paulo, que lida com a modernização da Prefeitura, com a inovação da Prefeitura. Sou político, sou deputado estadual por São Paulo, e agradeço o convite aqui da organização do Campus Party para a gente poder falar um pouco do que a gente está fazendo e das nossas opiniões a respeito aí da política, blog, internet e tudo mais. Meu nome é Jorge Cordeiro, eu sou jornalista, estudei com o pai do Pedro. Eu também. Hã? E, bom, vamos ao debate logo, porque estamos todos ansiosos para trocar ideias e informações aí sobre a nossa área. Então, deixa eu começar com uma pergunta que eu acho que deve ser uma pergunta que paira na cabeça de todo mundo, certamente paira na minha com alguma frequência. E eu vou lançar essa pergunta para qualquer um que queira começar por respondê-la. Uma pergunta com duas partes. O que que o Brasil, nas eleições de 2010, tem a ver com os Estados Unidos nas eleições de 2008? E o que que o Brasil não tem a ver com os Estados Unidos nas eleições de 2008? Quem quer tentar? Então, é interessante isso, porque essa discussão aqui já mostra uma diferença grande, um avanço grande. O próprio debate sobre a importância de internet e eleições, que a gente do ano passado para cá, principalmente depois do Obama para cá, ficou acalorado, já é um grande avanço que nós estamos tendo em relação às eleições passadas. Eu acho que uma diferença, uma coisa que nós vamos, eu não sei se ainda nessa eleição enxergar, nós vamos ver um debate quente, acalorado, o novo tempo da presença maior das pessoas na internet, as pessoas discutindo isso, talvez, e o que nós não vamos enxergar ainda, eu acho que é um debate tão, não vou dizer apaixonado, mas politizado no nível que precisa, como a política brasileira precisa, e coisa que nos Estados Unidos acontece pela própria percepção das pessoas em relação à política e a importância da política no dia a dia. Então, eu acho que o brasileiro, e mesmo na rede a gente percebe hoje, hoje nós estamos vendo um embate de lados, pessoas, o lado vermelho, o lado azul, discutindo, e ainda sem uma formação de consciência política, que é o que a gente enxergou nos Estados Unidos. Quer dizer, lá, o movimento criado pela campanha eleitoral Obama, republicanos, democratas, foi muito bem representado na rede. Aqui, não por uma construção do todo, mas um debate de bandeiras. Então, eu acho que isso vai ser, talvez nós vamos enxergar o primeiro tempo dessa história nessa próxima eleição. Eu estava pensando aqui no que você estava falando e... Jorge, deixa eu só fazer o aviso para todos, todo mundo deve saber. Eu estou aqui fazendo o reload constantemente do Twitter, a hashtag é cblog. Se alguém quiser mandar para a mesa algumas perguntas, serão lidas. Tá. Sobre semelhança, eu acho que a discussão política no Brasil, discussão na rede ou fora dela, eu acho que na rede vai por aí também, eu acho que tem um clima, a semelhança com os Estados Unidos, eu acho que tem um clima de flaflu muito grande, como tem lá. Republicano, democrata, e aqui nós temos os nossos, os flamenguistas e os tricolores, certo? Você é tricolor, né? Rubro Negro. Rubro Negro. Então, eu acho que esse clima de flaflu vai acontecer exatamente como acontece nos Estados Unidos, na rede, como acontece fora dela. Agora, a diferença básica que eu vejo é que, para começar a conversa, eu acho que nós não temos blogueiros políticos nascidos na rede. Temos poucos blogueiros, não temos não, temos poucos. Eu estava comentando até agora há pouco com um colega meu aqui, que eu conversei com a campanha, o pessoal que fez a campanha da Sigouriane Royale, que foi a candidata que perdeu para o Sarkozy lá na França, e eles que fizeram a campanha dela online, montaram toda a estrutura online dela, blog, Facebook, etc. E ele me contou o seguinte, que tem lá, hoje no governo, tem uma, eu não sei se ela é ministra, mas eu acho que ela tem status de ministra, que ela se reúne semanalmente ou quinzenalmente com blogueiros políticos. Sendo que, aí eu perguntei para ele, mas como é que são jornalistas? Ele falou, não, 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 não são jornalistas, são blogueiros, são pessoas formadas, criadas, na internet, não tem jornalista que virou blogueiro e participa, não, não, são pessoas. Eu falei, eu acho que essa é uma grande diferença em relação ao Brasil. No Brasil, você, eu acho que você conta numa mão blogueiros importantes criados, nascidos e criados na internet. Você tem muitos jornalistas que está blogueiro ou que se transformou em blogueiro por questões políticas ou profissionais, etc., mas são jornalistas, foram criados em redações, são criados num mundo analógico. É difícil você dizer, aí tá, e qual é a diferença de ser blogueiro ou ser jornalista ou blogueiro? Tem nuances aí. O cara que é na rede, ele sabe trabalhar, o cara que é nascido e criado na internet, ele sabe trabalhar em rede. E eu acho, particularmente, que jornalista ainda não sabe trabalhar muito em rede. Tem muito blogueiro, jornalista e blogueiro, que não sabe dar link, que é o básico. Ele tem medo de que o cara não vá mais visitar o blog dele se você der um link para ele sair do blog dele. Que eu acho um erro crasso, assim, na... A internet, para mim, é link. Basicamente, internet é link, internet é rede. Então, eu acho que essa é a grande diferença e a semelhança com os Estados Unidos. Porque eu acho que a gente tem o clima de flaflu e esse clima vai estar acirrado, vai estar muito forte na eleição, na campanha, esse ano inteiro, na rede, na internet. E a diferença, eu acho que a internet política brasileira ainda tem muito a evoluir, vamos dizer assim. Deixa eu... Deixa eu tentar uma outra provocação, que eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Marcon podem atacar, que é a seguinte. Uma das coisas que marcou, outra das coisas, além da blogosfera extremamente ativa, a campanha do Obama fez uma coisa um bocado diferente. Ela conseguiu perturbar a estrutura do Partido Democrata, que tinha aquela máquina que conseguia, em cada uma das primárias, captar quem tinha realmente poder no partido, conseguia captar os chefetes locais certos para levar gente para as urnas, e garantir que estava certo para Hillary Clinton ser a candidata do Partido Democrata. Usando ferramentas da rede, a equipe do Obama conseguiu localizar pessoas-chave em comunidades-chave, que pudessem mobilizar gente para ir às urnas nas primárias e transformar o Obama no candidato, numa eleição presidencial que já favorecia, por natureza, um candidato democrata. O uso por campanhas políticas da internet desse jeito, um, faz sentido no Brasil, dois, é possível? Eu vou, então, juntar uma pergunta com a outra, que eu acho que tem tudo a ver, está entre as diferenças e semelhanças que a gente tem. Acho que a semelhança não é nem uma semelhança, é uma cópia descarada e talvez mal feita, que é isso. O que a gente vai ter de semelhante? Twitter, blog, rede social, tudo isso, como palavras destacadas nessa tag cloud de ferramentas aí dessa eleição. Isso não tenho dúvidas. Todos os candidatos vão estar tentando atacar por aí. O problema que eu acho que o Obama conseguiu, mesmo dentro da campanha, e isso reflete um pouco nessa coisa, e que dificilmente, eu vejo poucos candidatos aqui, minimamente preparados para isso, porque o entendimento da máquina de marketing político aqui da rede é muito precário, e mesmo, enfim, dos especialistas todos de mídias sociais, enfim, toda essa história, a gente ainda usa de uma forma muito primária a rede, mas lá a rede era um instrumento também de fazer política, de provocar participação política, que é isso, quando você desperta uma galera que até então não votava para chegar junto e garantir, primeiro, que o Obama fosse o candidato, que é a grande sacada. A sacada não é ele bater no Macken, a sacada é ele bater a Hillary. Isso, sim, é fenomenal. E é engraçado porque você está competindo dentro do mesmo time, mas tudo bem. E agora, depois de eleito, apesar de com um pouco menos empenho, me parece, mas ainda assim existe uma tentativa legítima de usar a rede como um mecanismo de governança. Ou seja, essa preocupação de transferir o poder político, de centralizar o poder político, compartilhá-lo com os eleitores, é uma coisa que dificilmente vai acontecer aqui. Eu acho que é plenamente possível de ser feito aqui, não vejo por que não. Tem um problema cultural aí que a gente precisa, enfim, ultrapassar, mas é possível. Tecnicamente é possível, politicamente é difícil, mas vamos lá. Mas que é isso, né? Trazer as pessoas para dentro do processo de participação política. Para discutir, por exemplo, quais são, de fato, a plataforma eleitoral do candidato. A gente tem plataformas eleitorais muito vagas, são coisas absolutamente abstratas na cabeça dos eleitores. E podia ser uma coisa muito mais concreta, muito mais aberta, discutida, colaborativamente, coletivamente pelas pessoas. Acho que é difícil, e a gente tende a ter um cenário onde toda manhã a gente vai ter as ruas do Twitter lotadas de santinhas digitais, né? Como eu venho falando. Eu acho o seguinte, Pedro, a única semelhança que nós vamos ter para os Estados Unidos é uma eleição polarizada entre dois candidatos e uma eleição que, com certeza, nós vamos trocar o presidente, porque o presidente atual não pode se reeleger. Fora isso, quer dizer, a realidade brasileira é muito distinta da realidade americana. Quando o Obama, ele usou as ferramentas aí da internet para mobilizar na pré-campanha, e lá o que valeu, o Macron está certo, quer dizer, foi essa pré-campanha, foi ele derrotar a Hillary nas primárias para ser o candidato, porque estava claro que os republicanos não elegeriam o sucessor. Quer dizer, ele estava trabalhando com um público que, de alguma maneira, participa da vida política do país na medida em que ele está num partido, ele é do Democratas lá nos Estados Unidos, ele estava atento a isso. Hoje, nós temos uma diferença muito básica. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo, no Brasil, o voto é obrigatório. A partir dos 18 anos, todo mundo tem que sair da sua casa, pelo menos, dar presente para votar. Pode até votar em branco, anular o voto, mas a presença é obrigatória. Lá, não. Nós tivemos um índice alto de participação nos Estados Unidos, até porque as redes foram importantes. Eu acho que até no Brasil, não é uma questão de acesso. Hoje, nós temos muitos brasileiros, aqui em São Paulo, enfim, em outros estados que estão conectados. A questão é saber qual é a compreensão e entendimento que esses brasileiros vão ter do conteúdo que está aí na internet, que a gente sabe, enfim, que tem que ter um filtro muito grande daquilo que tem que ser lido na internet. Então, eu falo de experiência própria. Eu enfrentei três eleições. Graças a Deus, fui eleito para as três como deputado aqui do Estado. Na última eleição, eu usei um pouco as ferramentas da internet. Em 2006, já tinha alguma coisa, enfim, próxima do que nós temos hoje. A que eu achei mais bem sucedida até agora no Brasil em termos de internet foi a do Kassab, aqui em São Paulo. Ele conseguiu usar a internet muito bem usada. Tanto é que a gente observava no início da campanha, ele ainda pouco conhecido, ainda patinando nas pesquisas, mas no mundo virtual ele estava bem. Ele estava bem colocado, ele conseguia vender, enfim, o que tinha feito. Então, eu acho que é muito mais a gente, tem a referência do Obama, tal, mas tentar pegar campanhas locais aqui, a do Kassab aqui, a do Beto Rich em Curitiba, Eduardo Paes e Gabeira no Rio, eu acho que nós vamos enxergar um pouco mais qual é a nossa realidade e, óbvio, tendo referência lá do Obama, mas enxergando a nossa realidade brasileira. Eu vou pedir só para a mesa de som, eu tenho a impressão que esse microfone está um pouquinho baixo. Ou aqui à minha direita. Dá para... Obrigado. Jorge, tem uma provocação aqui que eu sei que é uma provocação que você... Que eu tenho certeza que é uma provocação que você já ouviu muitas vezes. Fala um pouco da falta de comentários, olha no blog do Planalto. Vamos lá. Essa veio ao Twitter, não é de milagra. Sei. Juro? Sei. Aham. Não, 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 então, eu vou... Mas eu teria feito e se eu não tivesse, eu garanto que o Marcon teria. Alguém ia fazer. Não, então, eu vou falar um negócio aqui, e eu acho que até você vai se surpreender. Eu não sei se eu já te falei isso. Eu, quando eu cheguei... Ah, alô. Quando eu cheguei no blog, eu era... Eu tinha em mente, vamos ter área de comentário, vamos botar... Entendeu? Vamos partir para a disputa política. Eu acho... Assim, eu gosto do debate político. Eu gosto de uma discussão. E eu estava super afim de partir para esse debate político. Eu queria. E eu tinha a plena consciência que a gente podia vencer esse debate político dentro do blog. Mas, eu entendi e percebi que seria praticamente impossível fazer isso. Entendeu? Era uma questão de logística, questão delicada, diplomática, até eu diria. Porque, eu vou dar um exemplo, assim, que eu... Eu tinha esse tipo de discussão com o falecido Pádua, que trabalhou lá com a gente, a gente perdeu recentemente, que a gente discutia muito isso, e a gente parou... A gente pensou no seguinte cenário. A gente faz um post, tá? Sobre, sei lá, trabalhismo. Aí, chega alguém, mete um comentário quilométrico sobre Vargas. E, falando disso, daquilo, Samuel Weiner, Vargas, e que ele era isso, ele era aquilo, e tinha um deputado tal, que era tal, e ele fez a falcatrua X, e beneficiou a empresa Y. Quem vai me garantir que aquilo é verdade ou não é? Quem vai me dizer que historicamente aquilo está correto ou não? Eu não sou um profundo conhecedor da era Vargas. Acho que ali no blog, ninguém é um profundo conhecedor da era Vargas. Eu vou consultar um professor? Beleza, consulta um professor, um especialista. Quem me garante que esse especialista, ele realmente está me dizendo se aquilo que o cara disse é ou não é? Então, eu vou sempre resvalar na censura ali. Aí sim, eu vou resvalar na censura. Porque eu vou chegar na precaução, eu vou dizer, não, eu não vou publicar. Aí o cara, pô, você não publicou meu comentário super embasado, hiper embasado? Eu falei, sim, mas eu não estou 100% seguro de que isso é o que é. Então, a gente estava discutindo e a gente estava, ok, beleza, não dá para ser assim. Então, como é que a gente vai contornar isso para tentar fazer com que a coisa seja mais, para que a gente possa promover o debate político e conseguir vencer esse debate político ou não, enfim, não é a questão de vencer ou perder, é a questão de promover o debate e por outras esferas. Bom, a própria arquitetura do blog, se desce para botar aí, mas não dá, esse computador não está ligado aí. Não, mas tudo bem. a própria arquitetura do blog, ela é toda livre para ser apropriada por quem quer que seja, replicada por quem quer que seja, clonada por quem quer que seja e você, a partir daí, você faz o debate político. Tanto que, quando a gente, eu fui, quando eu vi o clone, fui lá dentro, eu fui o primeiro a ver. Porra, a gente comemorou, comemorou no sentido, a gente falou, porra, cara, que ideia do caralho, maneiríssimo isso aqui. Entendeu? Agora, se vai vingar ou não, e depois a gente, a gente entrava lá e via, pô, os comentários não tem nada a ver. Beleza, mas foi uma bela tentativa. Eu acho, particularmente, que não frutificou. Porque assim, se a ideia era abrir um espaço para comentar e as pessoas debaterem politicamente sobre os temas ali propostos, não houve esse debate. E eu acho que não há até hoje. Eu acho que você até reclamou outro dia de, pô, comentar, não é? Enfim, não houve. Mas, você entra no Orkut, tem um monte de post do blog reproduzido lá e as pessoas debatendo. Entendeu? Você vai, assim, eu recebo o alerta do Google, todo dia tem post que a gente publica, tem um não, tem, sei lá, uns 10 por dia reproduzidos em vários outros canais. E as pessoas debatendo. Seja por um blog, seja pelo Twitter, seja pelo Orkut, seja por troca de e-mail na conversa, pelo Facebook. Enfim, eu mesmo acabo participando disso, porque eu publico, aí que sai no Facebook, aí entra um primo meu que é completamente diferente politicamente, digamos assim, e ele vem me provocar e eu respondo, só que eu estou lá no Facebook, lá eu sou o Jorge Cordeiro, eu não sou o blogueiro do Lula, entendeu? Como o nego às vezes vem me taxar. Então, assim, eu acho que o espaço do comentário, nesse caso, ele não faz a menor falta. Não faz a menor falta. e hoje eu estou convencido disso. O espaço para comentários no blog não faz a menor falta, porque todo o conteúdo lá é livre. Agora, é diferente se você tiver um blog ou uma página com um aviso de que aquele conteúdo é protegido por copyright, direito autoral, você não pode reproduzir, aí faz sentido você ter a área de comentário, porque o cara não pode pegar aquele conteúdo e botar ele em outro lugar, porque ele vai poder ser notificado judicialmente. Entendeu? Isso é, enfim, e tem mais uma coisa que eu costumo dizer, eu prefiro mil blogs com um comentário do que um blog com mil comentários. Eu prefiro que o conteúdo seja espalhado, as pessoas discutam nos seus microcosmos, do que estar tudo centralizado lá para nego ficar fazendo uma disputa política que não vai, não vai, não vai, não vai vingar, porque uma hora ninguém vai falar, bom, fecha, porque está dando problema. Marco, eu não posso jogar essa pergunta para o Jorge sem pedir para que você arremate. Vamos lá, então, só para quem não sabe, o responsável pelo clone do blog do Planalto, ou seja, um blog igualzinho ao blog do Planalto, que afinal de contas tem licença que permite a reprodução da íntegra de todo o conteúdo, com a única diferença de que tem área de comentários livres responsável por esse clone. O Pedro Marcou, só não vai dizer que isso é hackeo, né? Não, não, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que são várias questões que você foi tangenciando aí no diálogo. A primeira delas é essa discussão de se se o comentário dentro desse blog faz sentido ou não e que aí, ah, não, a gente foi lá e pensou, ah, e se o cara fizesse um texto sobre Vargas e eu não tivesse como checar essa informação. Bom, tudo bem, só queria apontar que particularmente acho que não censurar um comentário também não quer dizer endossar o comentário. Então, eu acho que é factível a gente pensar num espaço de comentário onde as pessoas entendam a relação daquele espaço de uma maneira diferente, ou seja, não é porque o blog do Planalto permitiu que aquele comentário ficasse ali porque ele não ofende um pólice estabelecido que o blog do Planalto está autenticando dizendo que aquele comentário é correto, é verossímil. Eu acho que isso vale para a rede como um todo. Então, acho que isso é capricioso, mas acho que é um debate que dá para a gente aprofundar muito mais e é um debate que acontece em várias esferas, é um debate recorrente na blogosfera que não passa necessariamente por questões de Planalto, de política, de poder, isso pinga aí a todo momento. aí tem uma outra coisa. Eu concordo plenamente com você de que o clone do blog do Planalto não funciona como um espaço de discussão e que fazê-lo funcionar como um espaço de discussão é uma coisa sensível, complicada para caramba, que exige força de trabalho, exige pensar, exige colaboração, exige uma série de coisas que no clone especificamente logo depois que deu aquele bafafá as pessoas começaram a questionar isso e eu falei olha, é o seguinte o que eu estava fazendo aqui era uma provocação uma provocação em primeiro lugar para a rede em segundo lugar para o Planalto para a política eu acho que em primeiro lugar era uma provocação para a rede porque o blog do Planalto não é uma resposta ao clone não é uma resposta a falta de comentários não foi daí que surgiu a ideia o clone surge da reclamação recorrente no Twitter e na internet da falta de comentários no blog do Planalto ou seja se não temos está todo mundo reclamando e quer está clamando por um espaço de comentários tudo bem a gente vai e cria esse espaço e com isso eu acho que o ponto maior é você também comentou é que veja bem esse espaço sempre existiu é a rede vai continuar existindo é a rede mas aí é que vem o porém e aí é por isso que o blog clone não funciona mas o comentário dentro do blog do Planalto poderia funcionar existem duas esferas aí de discussão a primeira é os comentaristas debatendo entre si ampliando o assunto e enfim trazendo novos pontos de vista que é uma coisa que por exemplo acontece muito no blog do Dória ele até criou a open thread em cima desse princípio legal isso é uma prática isso não precisa acontecer dentro do blog o espaço do blog deveria ser e é isso que na minha opinião falta no blog do Planalto é um espaço de interlocução porque do contrário então do contrário se você não tem um espaço onde você pode falar e o fato de estar dentro da página legitimando portanto a conversação e permitindo que vocês respondam a essas demandas a gente a gente tem um problema porque aí aí deixa de ser blog quando as pessoas discutem um pouco ah não sem comentário não é blog eu não acho que sem comentário não é blog eu acho que não é blog sem conversação e falta no blog do Planalto na minha opinião tem melhorado na verdade nos últimos nos últimos tempos mas falta conversação só um parêntese eu respondo por dia 150 e-mails 150 de pessoas comentando posts de pessoas pedindo coisas pessoas me mandando para aquele lugar eu respondo um por um 150 sozinho eu agora calma esse espaço que você está falando eu acho que ele está perfeitamente contemplado nesse naquela parte de crítica e sugestão que ele mandar e-mail ele não está público ok mas por que por que esse tipo de questionamento teria que ficar o cara me mandando ficar público entendeu essa é a questão agora você falou que não é blog para mim é menos blog um blog que não tem link como tem a Vera entendeu isso para mim não é blog sem link para mim não é blog antes da gente começar a entrar numa discussão de qual é a definição exata de um blog deixa eu aproveitar uma outra provocação que veio do Twitter que normalmente não é minha eu sou um mero interlocutor aqui que é o seguinte por que a prefeitura de São Paulo não tem blog boa pergunta essa aí bom a secretaria de comunicação da prefeitura a missão de um jornalista é sempre dizer ai gobierno não sou e contra não importa qual o governo tá certo a secretaria de comunicação da prefeitura está em estudos finais para lançamento do blog da prefeitura mas eu queria destacar Dória algumas iniciativas que a gente teve o ano passado aqui na cidade de São Paulo que eu julgo inédito primeiro o portal da transparência marcou um líder com isso foi difícil foi a minha secretaria que articulou essa questão do portal da transparência você divulgar salário de funcionário divulgar pagamento quando ele é feito para quem ele é feito e eu me deparei com uma grande dificuldade a prefeitura é um monstro são 200 mil funcionários são mais de 60 mil computadores ligados em rede e nós pensamos em criar um portal da transparência que pudesse ser 100% automatizado que não dependesse de um funcionário ir lá e colocar o conteúdo não eu quero saber quando eu solto um pagamento via compensação bancária como é que eu jogo isso no portal de uma maneira fácil para as pessoas entenderem então acho que foi uma iniciativa pioneira positiva é transparência de verdade e agora nós vamos nesse mês de fevereiro lançar a fase 2 com mais conteúdo mais informação e de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem do que é que nós estamos falando nós queremos chegar ao detalhe de no momento em que nós pagamos uma medição de obra a foto da obra do estágio atual dela na internet quer dizer que a gente precisa também saber que tipo de conteúdo a gente divulga quando você está do lado de cá do balcão na área pública você tem limitações legais para isso então acho que são várias iniciativas nós lançamos uma outra coisa aqui que chama de olho na obra a cidade de São Paulo sofreu muito com construção irregular construção que não é autorizada e aí enfim nós estamos no meio da chuva estamos pagando um preço alto por isso hoje você entra no portal da prefeitura clica lá de olho na obra você está indo para a sua casa vê uma obra sendo construída você pelo endereço sabe que aquela obra tem ou não alvará e para que ele foi dado se não tiver você pode denunciar isso explodiu no ano passado por exemplo o nosso índice de obras interditadas pela prefeitura nós temos 700 fiscais na cidade não adianta achar que isso fiscaliza a cidade inteira então foram instrumentos que a gente deu para a sociedade ajudar na administração da cidade que eu julgo importantes e vão na linha da transparência a questão do blog vou levar o reforço aqui do pedido para a secretaria de comunicação para que a gente apresse essa decisão uma resposta política eu queria fazer um comentário não tem mas terá algum dia em algum momento eu queria fazer um comentário que eu acho que por trás dessa conversa toda lá do blog do planalto da relação da prefeitura tal não está na internet ter um blog não ter comentário não ter tudo mais tem uma questão por trás que eu acho que é um movimento que começou há algum tempo que é das pessoas que é um movimento em busca da transparência que aí entra muito forte a disponibilidade dos recursos que a rede tem ou é no twitter é o blog é uma rede é um fórum e tudo mais as pessoas estão compreendendo cada vez mais que o gestor público pode chegar mais perto delas que elas podem chegar mais perto do gestor público é frequente essa pergunta do tipo pô mas eu preciso de um twitter um político eu tenho que estar no twitter quer dizer à medida que um político pode ter uma disponibilidade de estar conversando cara a cara com quem o colocou lá o gestor público ou não no momento de campanha estamos falando aqui daquela da representatividade que o político enquanto no cargo eleito pelas pessoas tem que prestar conta e aí é o ponto só da transparência se você entrar no debate em campanha você vai entrar numa conversa que se abre comentário ou descamba para a discussão política e não necessariamente a cobrança pelo resultado de um trabalho que tem que ser feito sabe então hoje a gente está enxergando as pessoas sabem disso entendem isso quando os políticos não estão ali ou quando um governo não disponibiliza os canais de conversa e aí eu entro com o Pedro que é a história não há conversa não há interação do mesmo jeito que às vezes não há no balcão não há ali no momento ou pela internet não importa sabe cada vez mais elas entendem que se não existe esse espaço online é simplesmente porque não existe o interesse da comunicação isso acontece em alguns lugares quer dizer é lógico que você tem uma estrutura uma infraestrutura hoje para estar respondendo como você colocou eu vou ficar ali passando imagina a infra para você responder toda a tentativa de interação com o Planalto é uma loucura isso isso está claro e eu acho que é até razoável para todo mundo imaginar agora a abertura desses canais ela vai se tornar quase que uma pressão insuportável daqui para frente para a maioria desses governos quer dizer essa cobrança acabou de acontecer cadê o blog da prefeitura sabe as pessoas vão entender eu acho que a construção dessa consciência da importância de verificar o que o governo está fazendo a prefeitura está fazendo e no momento de campanha a cobrança disso vai fazer com que isso amadureça um pouco mais e o debate cresça e suba de nível em 2008 na campanha do Kassab a gente trabalha estruturando ainda o momento de campanha realou essa discussão putz é um prefeito que ainda não tem conhecimento mas entendemos que essa a presença dele na internet não é necessariamente para uma campanha de comunicação política não é propaganda esse espaço é um espaço para ouvir então o critério inclusive Jorge até pensando nessa história pô tem crítica porrada não tem tudo mais era simples até na moderação de comentário ó aqui não entra agressão aqui não entra ofensa aqui não entra calúnia contra nós ou contra o adversário quer dizer era simples então tinha crítica e tudo mais e o debate começou a acontecer sabe num momento onde as pessoas queriam realmente conversar chegar mais perto no nível de interação possível mas tirando tudo isso que eu estou dizendo que é justamente um debate de que é azul é vermelho o debate do Fla-Flu quer dizer o que é bom para a cidade a cidade quer conversar e era simplesmente para ouvir e interagir com as pessoas então eu acho que nós vamos aderecer por isso que voltando lá no comecinho quando eu disse nós vamos assistir o primeiro tempo eu acho que o Brasil ainda não está preparado para isso no nível que a gente quer mas eu acho que nós vamos passar por um processo importante de maturação nessa eleição de 2010 deixa eu pegar aqui vocês percebem que a gente está começando a flertar com dois temas que são parecidos mas não são iguais que é que são governo e política como usar a internet para governar melhor que eram alguns dos exemplos que o Rodrigo estava dando um pouco sobre o que o Jorge falou e como usar a internet para o debate político ou seja como ou seja como como a gente discutir e debater quais são as ideologias quais são os métodos que tipo de perfil nós queremos dar para as soluções que a gente vai encontrar num país num estado numa cidade eu ainda não recebi a pergunta que você enviou um dia o Twitter me envia enquanto isso deixa eu puxando o barco um pouco de volta para a política apertando um pouco com uma coisa que o Jorge estava falando eu vou fazer minha última pergunta prometo aí eu abro dá isso começa a querer fazer a pergunta um dos assessores principais do Obama o que é a Sunstein ele escreveu logo depois da campanha um livro em que ele propõe a seguinte tese ele acha que na internet uma conversa uma boa conversa sobre política é praticamente impossível porque a política na internet imediatamente polariza e as pessoas começam a procurar blogs e e Twitters e conferências e redes sociais onde estão pessoas com as quais concordam e só usam então vai ter aquela turma que eu sei que metade daqui deve adorar o Reinaldão e a outra metade deve adorar o Nacife e é claro que para uma metade o outro é o demônio encarnado é possível não polarizar o debate político na internet é possível esquerda e direita conversarem na internet na boa prestando atenção um nos argumentos dos outros tomara não só eu vou eu acho que isso é uma questão crucial mas que tem a ver com o que o mulher estava falando que é de um amadurecimento do uso da rede não acho que seja possível agora acho que a gente enfrenta muito isso de novo não só nos grandes blogs nas grandes polarizações em qualquer pequeno blog você tem esse fenômeno acontecendo de uma forma ou de outra isso é um problema mas eu acredito que a gente está amadurecendo eu sou partidário da teoria de que as pessoas estão aprendendo a usar a internet agora estão aprendendo reaprendendo a viver num espaço público agora na rede a gente tinha esquecido completamente o que que era isso um espaço onde as pessoas podiam nos ouvir a todo momento a todo instante um espaço realmente público por isso também a importância da discussão dentro dos blogs está pública Jorge não presa dentro dos e-mail porque eu acho que faz parte de uma educação essa concentração do que que é o espaço público e de reviver esse espaço público como um espaço de discussão de debate eu gosto muito do exemplo de que as pessoas hoje usam a internet entendem a internet como entendem a TV quando assistem o futebol e começam a xingar o árbitro na frente da TV loucamente eles fazem isso porque o árbitro não pode ouvir numa determinada instância e não perceberam que na internet todo mundo pode ouvir não é que não perceberam isso ainda não faz parte da nossa cultura da nossa cultura de rede então a gente precisa caminhar pra isso eu acho que a rede só faz sentido quando a gente consegue estabelecer esse espaço de diálogo do contrário tanto faz melhor nem escrever porque se é pra falar com gente que já concorda com o que eu digo tô falando pra ninguém então acho assim com certeza é um jogo brutíssimo é uma coisa dificílima de se conseguir existem ferramentas técnicas que ajudam a transformar esse espaço mediado num espaço mais civilizado existem práticas pra transformar isso num espaço mais civilizado diretrizes guidelines que a gente segue mas é uma coisa super complicada mas isso tem a ver na minha opinião com o aprendizado das pessoas do uso da rede isso tende a melhorar porque na minha opinião já melhorou muito de algum tempo pra cá a gente consegue ver alguns pequenos espaços emergindo com debates sensatos com opiniões sendo colocadas e gente discutindo criticamente o assunto ao invés de só xingando o Lula xingando o Serra xingando a mãe é legal tudo bem no meio ainda tem um monte de comentário desse jeito e a gente não sabe muito bem como é que a gente samba nisso aí mas enfim o seu blog é uma prova disso por exemplo no meio de toda uma discussão que tem ali você tem gente discutindo criticamente os assuntos mais do que do Reinaldão e do Nacife pelo menos eu gostaria muito que o meu blog fosse uma bosta disso mas infelizmente como tantos outros não é eu acho que é até possível ter esse espaço que você falou desde o que o Dória estava falando e você falou agora desde que as pessoas se conheçam minimamente eu vou dar o meu exemplo particular eu tenho amigos eu tenho amigos no Twitter e no Orkut que são opostos são são minhas eu sou o 80 eles são o 8 politicamente nós discutimos política até um ponto depois a gente para em nome da amizade então eu acho que se tiver um certo grau de amizade aí eu acho que até funciona mas fora isso eu acho muito difícil eu acho só para complementar eu acho que é possível sim e nós nesse processo de maturação que nós estamos falando isso vai acabar acontecendo das pessoas perceberem que elas tem que combinar quer dizer não é um lado ou outro e com a transparência isso fica mais uma validação do que vem aí que é o seguinte é quem faz o melhor para a esquina da minha casa quer dizer hoje o posto de saúde ali no canto não necessariamente tem uma bandeira sabe tem alguém que tem competência para fazer isso com os processos onde você conhece cada vez mais a competência a eficiência a boa gestão é do é o trabalho de quem pode fazer aquilo melhor para você isso entra num campo mais temático e aí não faz mais sentido é um lado ou outro é a gente torcer pela seleção brasileira não é o Fluminense ou o Flamengo que é o melhor atacante para o Brasil sabe para o seu estado e para a sua razão eu acho eu acredito sinceramente que a gente vai chegar no estádio onde as pessoas vão entender porque assim a verdade é a seguinte lá no Nacife no Reinaldo Zevedo está discutindo um lado ou outro agora a dona de casa a dona Maria ela não está enxergando muito o partido sabe a verdade é que a massa que volta que transforma não enxerga o partido não tem isso ela até enxerga ela consegue agora se você sair perguntando por aí ainda mais na confusão política que a gente tem não tem isso mais sabe não enxerga porque não tem partido aqui exatamente então é uma mistura tão grande que vai fazer diferença aquilo que está do meu lado e aí quando o debate passar a ser quem é a melhor pessoa para resolver a saúde a educação e tudo mais a gente vai ter acho que uma evolução nisso e o debate vai acontecer vai ser replicado na rede também gente gostaria agora de abrir os passos para as perguntas a Lúcia é a primeira você é a segunda e aí a partir daí a gente vai então tudo bem a Lúcia está despacificada pode falar palavrão? não esse é o debate moderado sim por isso que eu pedi para o moderador fazer pergunta eu queria saber na opinião de vocês se vocês acham que a questão de a gente abrir criar transparência produzir para os quatro na verdade para os cinco se a gente criando transparência na rede e incluindo as pessoas a gente consegue com que os políticos realmente escutem quem nos elegeu eu como cidadã e eleitora eu sempre fico com a sensação de que os políticos que eu elegi depois da eleição não estão nem a ir acabou a eleição adeus meu bem você acabou de votar o problema é só seu eu não tenho mais nada a ver com isso eu não vou cuidar do lixo eu não vou cuidar da lixeira que eu pus e alguém quebrou eu não vou repor pode avisar quando quiser um cinco meia da prefeitura não funciona você vai no site não tem onde reclamar é um caos é um caos entendeu no pequeno que é exatamente isso que o Manuel estava falando o cidadão isso aqui em São Paulo eu fico imaginando capundó da Amazônia entendeu eu queria saber como vocês acham que a transparência pode mudar essa questão porque eu acho que tem uma questão que é do outro lado o político vai prestar atenção na gente mesmo eu tenho essa dúvida se ele vai me escutar depois da eleição eu acho que aí não dá pra gente só ficar achando que a internet a rede a transparência vai resolver todos os nossos problemas eu sou um crítico por exemplo do nosso sistema eleitoral ele afasta o representante do representado eu vou ser candidato de novo a essa eleição eu vou em 200 cidades peço voto o prefeito me ajuda o líder comunitário me ajuda o presidente da associação comercial me ajuda eu tenho 200 mil votos e esses 200 mil votos foram conseguidos por mil pessoas que são os meus pequenos representantes meu núcleo ali fora desses mil eu não converso com ninguém aí sim a internet pode nos ajudar mas nós temos um sistema de eleição que afasta o representante do representado no caso do legislativo e por isso que às vezes a gente tem tanto problema no legislativo vereador deputado você tem uma distância muito grande entre o eleitor e ele o executivo é um pouco diferente o prefeito o governador o presidente é uma coisa que você consegue auferir agora está difícil alguém ganhou alguma coisa ali já no executivo é mais fácil porque aí você consegue ir no posto de saúde ou de saber se você é bem atendido você vai na escola pública você consegue medir isso eu acho que então a internet a transparência é uma das ferramentas e talvez uma muito importante que a gente tem que utilizar para isso mas nós temos todo um sistema a ser corrigido aí cultural que eu estou há 10 anos com o mandato parlamentar acho que o Brasil melhorou muito nesses últimos 10 anos dependente de partidos e figuras e acho que vai continuar melhorando porque hoje eu vejo a sociedade muito mais ativa participativa crítica e atenta às vezes a gente se desanima com uma ou outra coisa que acontece mas a sociedade está muito mais proativa eu vou deixar o Pedro responder mas deixa eu pedir um favor a você e a todo mundo mais que for fazer pergunta não vamos dirigir pergunta para todo mundo não senão começa a ficar uma resposta muito longa e outras pessoas deixam de ter oportunidade de fazer perguntas então vou só complementar rapidinho eu acho que sim com toda certeza a transparência e a democratização da conversa de novo a questão da conversação de abrir canais de comunicação de duas vias entre o representante e nós representados favorece que o cara escute a gente isso não existia pelo menos tecnicamente era bastante complexo enfim apesar de que nos Estados Unidos pelo menos nos filmes funciona muito melhor os caras mandam e-mail e tal e mobilizam e o Pedro pode falar um pouco sobre isso pois é concordo plenamente tem uma reforma profunda para ser feita para que isso se adeque a nossa realidade é um sistema bastante falho mas acho que tem um caminho através da transparência e aí a gente não está falando só de transparência de conta é bom notar isso é transparência no sentido mais amplo muito mais amplo é a transparência dos processos a gente entender o que os nossos representantes estão fazendo para minimamente saber se eles estão nos representando ou não porque isso permite que a gente escolha novos representantes na segunda jogada agora tem um elemento agricultural que é fundamental e que precisa ser transformado e que é muito mais difícil do que todo o resto na minha opinião é complicadíssimo transformar a cultura política de Brasília por exemplo você tem lá uns caras tentando segurando a bandeira verdadeiro guerrilheiro mas a máquina é pesadíssima isso não acontece só na política isso acontece em qualquer grande empresa por exemplo então a gente consegue trazer isso para exemplos dentro de casa deixa eu só dar uma amarrada aqui no no conceito importante no qual você resvalou e tem a ver com o que o Rodrigo estava falando o fato de os Estados Unidos funcionarem tem um lugar a ver com o fato de eles usarem um sistema de voto distrital que faz com que o seu deputado seja o cara que foi eleito pelo seu bairro então alguém com quem você cruza na rua a proximidade é muito maior se você elege um cara como o Rodrigo no estado inteiro ele saiu pegando voto de cada ele está muito lejo de todos os eleitores dele os eleitores dele não são pessoas que vivem exatamente no lugar em que ele vive necessariamente isso afasta muito isso isso faz uma diferença muito grande independentemente de internet ou correio normal Oi primeiro eu queria carabenizar qualquer iniciativa de governo tanto de blog quanto de portal de transparência isso é fundamental para qualquer coisa e eu como uma pessoa que reposto muitos posts do blog do Planalto realmente em vários blogs diferentes enfim eu acho que ele está muito certo em falar sobre a polarização dos comentários ali de você ter vários comentários a discussão ela tem que ser mesmo na rede se ele abre ali para comentário você vai ter 100 pessoas discutindo às vezes uma contra a outra e não vai sair dali porque o acesso dele é limitado sendo que por exemplo eu tenho pelo menos 3 blogs que falam de política e por exemplo eu tenho 50 acessos no dia é pouco acesso é mas aí a pessoa que comenta é a pessoa que não entra no blog dele que vai buscar necessariamente outro lugar era o que a gente estava conversando no painel sobre mobilização social e internet a gente está nesse meio a gente entende que tem blogs para se procurar mas você vai no trend topics do twitter é o BBB entendeu então essa discussão ela não é geral na internet ainda ela não é para todo mundo e eu acredito que uma das formas é fazer aquilo ali que você tem embaixo do post do blog do Planalto que é reblogue isso ou no twitter ou no blogger ou no wordpress aquilo lá é genial porque você não precisa nem dar contra você contra o vendo entendeu você pega e passa aquilo da maneira que foi escrito e você já entendeu já dá enfim é de lá que eu tirei certo então eu acho que a grande dificuldade agora em 2010 vai ser o seguinte a gente vai parar de ter o BBB10 como trend topics e vai ter a eleição 2010 como trend topics entendeu essa é a questão para mim como é que a gente faz para abrir para as pessoas e não ficar só nos nichos tá a gente tem 4 ou 5 blogs que estão bem visitados mas a discussão fica ali dentro entendeu como que a gente vai fazer para ampliar isso quem se arrisca em comentar tá bom assim tomara né para começar tomara porque da mesma forma que ela colocou aqui a questão de ser político que esquece e tudo mais muitos aqui esqueceram quem votou na última eleição então como cobrar sabe também depois é consciência política e tomara que seja trend topic as pessoas estejam ali discutindo levando a sério pensando que isso é importante porque se largar não vai não tem jeito sabe então eu acredito que isso não é a verdade absoluta política esquece do eleitor no outro dia não tem gente que está trabalhando sério tem suas dificuldades a máquina é complicada tem uma história aí de dificuldade mas as pessoas tem que participar disso e levantar essa discussão levantar não para necessariamente disputar que lado está aí nas eleições nas eleições eu sou Dilma sou Serra sou PT sou PSDB mas pô eu quero chamar vocês para discutir a saúde aqui no bairro sabe quem é o cara que representou quem que nós elegemos da outra vez e não veio aqui responder sabe o que o secretário do processo de transparência é um avanço sabe e as pessoas tem que ali estar checando e cobrando e esse é um processo que tomara que aconteça eu acredito até por otimismo que isso está melhorando e acho que nessa eleição deve acontecer sim sabe com alta e tomara que tome o espaço do BBB lá em outubro deixa eu só fazer uma intervenção que é que eu acho que é importante em segundo o seu comentário que é o seguinte a gente também não pode despolitizar desideologizar completamente o processo fazendo discurso apenas do tecnocrata competente ah não que vai encontrar soluções porque no fim das contas qualquer governante tem uma quantidade pequena de dinheiro não dá para resolver tudo com o dinheiro que tem não dá para sair aumentando imposto então não é só o posto de saúde ali na minha esquina está funcionando tem uma hora que você tem que decidir para onde que esse dinheiro vai onde que você vai priorizar e é nisso que entra a ideologia entendeu é isso que entra uma filosofia política governar e escolher bom eu tenho uma pergunta o único dos quatro tirando o moderador que tem que responder a população até porque foi eleito é o deputado e eu queria saber hoje mesmo saiu um depoimento saiu um texto do Jabor criticando twitter e algumas coisas que são atribuídas a ele então eu queria saber como é que você se sente tendo essa invasão porque você pelo que eu vi você já está no twitter e eu vi que você lançou o blog agora então como é que você se sente tendo que responder e se tudo você vai responder primeiro eu abri por opção por acreditar nessa ferramenta e nesse instrumento de diálogo vamos dizer assim com a sociedade não dá para responder tudo eu estou ainda me familiarizando com a questão das redes tenho twitter lancei meu blog ontem viu Dória para enfim poder ter comentários ter observações mas não dá para responder a tudo senão eu não faria outra coisa tem muita observação feita que acho que é pertinente tem muita coisa que se recebe enfim com falta de educação com difamação então não dá para você você seleciona tenta ver alguma coisa que é interessante que pode contribuir de alguma forma para alguém estar sabendo daquilo eu respondo na hora que é uma coisa muito pessoal uma coisa enfim eu acabo não respondendo mas acho que é uma tendência todo mundo vai abrindo alguns mais rapidamente outros não de forma que é uma realidade hoje que nós vamos lidar e acho que a campanha eleitoral desse ano por ser uma eleição nacional presidencial vai chamar bastante atenção de quem está linkado em relação àqueles políticos que usam ou não essas ferramentas então eu respondo algumas coisas não todas podem ver o debate democrático no debate democrático na rede que é imaturo e polarizado é o debate democrático no Brasil a gente tem 20 anos de tradução de democracia e eu não consigo pensar em outra estratégia para convidar as pessoas para o debate e fazer esse debate amadurecer que não seja abrir as portas e todos os espaços onde ele pode acontecer uma opção radical por isso de repente você consiga ver outra e eu até gostaria que você comentasse e aí o que eu acho eu participei desse processo de clonar o blog o que eu acho que eu nunca tinha pensado antes de ouvir a sua fala aqui que realmente devia importar para a resposta da rede o governo ter aberto ou não eu não achava que tinha que ter importado tanto a gente sempre achou que a resposta das pessoas tinha que dizer não tem comentário então eu vou criar o meu espaço para fazer o meu barulho mas a partir da sua fala hoje eu acho que vocês tinham que ter aberto sim os comentários porque eu acho que perdeu-se a chance de fazer um statement político de convite das pessoas para a conversa gigantesca e eu acho que na questão de legitimidade para fazer isso de suportar esse debate como duas crianças na casa de cultura digital tem mais legitimidade para fazer isso que o governo brasileiro aí eu acho que a gente e de repente aí você falou que não fala que é um hack eu com toda a licença poética que a nossa posição não governamental nos permite eu acho que foi um hack sim e foi um hack se não foi um hack tecnológico foi um hack de processo político porque senão a gente não estava tendo essa discussão aqui hoje entendeu isso podia ter passado completamente despercebido e não ter sido falado nunca mais e de repente eu queria realmente saber se você consegue enxergar uma outra estratégia para amadurecer o debate democrático que não seja abrir as portas para ele assim como uma licença Creative Commons é um convite para a liberdade de conhecimento uma janela de comentário aberta é um convite para a conversa e eu acho realmente que vocês podiam ter tido muito bons resultados em relação a isso Jorge eu vou me obter de fazer um comentário manda aí cara não eu estava só preocupado em te dar um espaço de respiro você está bem está tudo meu colete está à prova ainda de bala eu acho que a comparação com duas crianças do ponto de cultura não procede não tem o menor sentido porque elas não são o poder público elas não tem a responsabilidade que o poder público tem a dificuldade que o poder público tem às vezes eu acho que você deve saber bem disso que certos atos do poder público eles tem que ser muito bem pensados muito bem tomados não é uma coisa que você faz assim de sopetão e deixa rolar e se não rolou depois a gente vê como é que faz não é assim eu vou te ajudar aqui mas eu quero dar um exemplo quando nós lançamos o portal da transparência eu assino oficialmente ele na cidade e o Ministério Público é uma instituição importante no Brasil que acho que todo mundo respeita tem seus erros tem seus acertos mas é muito bom que tem eu tenho uma ação de improbidade administrativa por ter colocado o salário dos funcionários da prefeitura na internet a ação é pessoal já já não vou ser mais secretário vou ter que pagar um advogado para me defender estou só colocando e não é defendendo ou não o Cordeiro acho que aqui cada um tem que ter a sua opinião que quando você está no balcão público você tem muitas limitações não estou dizendo em relação aos comentários do blog Cordeiro mas realmente você tem razão no sentido das limitações deixa eu deixa eu só eu acho que puxar de volta aqui para o foco eu acho da intervenção eu entendo acredite eu entendo exatamente quais são todas as limitações quais são todas as responsabilidades mas o foco da intervenção independentemente de algum problema no argumento aqui ali é o seguinte aquilo era podia era um potencial uma potencial porta aberta para conversa com o público aquilo podia ter sido uma declaração olha estamos abertos para conversa e deixou de se fazer isso não talvez cautela deixou de se fazer isso e eu vou dizer por que não e foi o que me levou a pensar diferente em relação a área de comentários que eu defendia e eu achava que era só chegar opa vamos ter um blog agora vamos abrir para comentário vamos fazer a disputa política e nós vamos vencer eu acredito que eu consigo fazer essa disputa política e vencer essa disputa política ainda mais no meu campo jogando jogando no meu campo a questão não era essa e quando ela fala que não há como é que você falou que não tem a gente perdeu a oportunidade de convidar as pessoas muito pelo contrário a gente convidou as pessoas a se apropriar do conteúdo e fazer o debate político que quiser aonde quiser quando quiser agora abrir uma área de comentário eu repito eu hoje estou convicto não faz a menor diferença lá dentro não faz a menor diferença assim tanto não faz que quando a gente recebe por exemplo vou dar um exemplo de interatividade quando eu recebo um e-mail que pede um esclarecimento sobre um assunto tal a gente vai lá entrevista o ministro sobre aquele assunto os ministros que dão maior abertura evidentemente mas a gente vai lá conversa com o cara e posta um vídeo do cara entendeu isso essa interatividade eu acho muito mais importante muito mais assim pode não ser vista como tão importante porque no Brasil o debate político na rede para mim a internet brasileira ainda é muito pré-adolescente ela não está ainda ela não sabe ainda discutir sem essa polarização que eu não vejo no curto talvez médio prazo eu não vejo isso acontecendo agora eu acho isso muito mais importante colocar uma entrevista com o ministro sobre um assunto mais específico que foi colocado por um leitor pelo e-mail do que numa área de comentários e outra na área de comentários eu vou ficar conversando com o cara não é o ministro que vai entrar não é o Lula que vai entrar não é a secretária executiva de comércio exterior que vai entrar para debater com o cara ali isso é ilusão gente não acontece em lugar nenhum no mundo eu não conheço um blog uma página no mundo de presidência da república do poder executivo que seja aberto Jorge o do Obama eu acho que a questão eu acho que a questão aí não é não sei se as pessoas esperam que essa conversa não vá ser intermediária pelo blogueiro do Planalto a expectativa a questão eu acho fundamentalmente é se você só atrai a conversa por e-mail no fim das contas você está fazendo uma edição daquilo que vai ser respondido que está escondida do público não porque essa discussão está no Orkut essa discussão está no Facebook essa discussão está no Twitter essa discussão está na internet inteira lógico que é transparente todo mundo entra e vê Jorge gente é loucura pensar que um é loucura pensar que o micro é maior que o macro é loucura pensar que um blog é maior que a internet eu acho loucura achar que um blog é maior que a internet deixa eu fazer um agora só finalizando sabe por que existe tanto por exemplo eu não vi eu desconheço uma outra página na internet que tenha conteúdo livre de poder executivo eu desconheço casa branca não não brasileira eu desconheço e não foi clonada deixa eu fazer porque outras páginas não foram clonadas por que? porque não dão essa brecha a gente a gente deu essa brecha vamos lá posso primeira coisa eu acho assim eu não estou discutindo aqui e não quero discutir aqui todos os méritos que o blog do Planalto tem porque eu acho que tem muitos conteúdo aberto em Creative Commons é uma das coisas mais sensacionais que vocês poderiam ter feito e fizeram e é um puta avanço genial legal pra caramba o track deck que enfim não sei se está funcionando hoje mas por um bom tempo não está funcionando também é genial sensacional reblogue isso também sensacional acho bastante legítimo você pegar e responder os e-mails e entrevistar o ministro colocar dentro da página também é sensacional agora eu não acho que nenhum desses argumentos responde ao questionamento o que a gente está colocando aqui é simplesmente que apesar de tudo isso que vocês fizeram poderia ter se feito mais ok talvez a conjuntura política não permitisse legal isso pra mim é uma resposta válida o Lula poderia estar escrevendo poderia assim por esse caminho você vai dizer ah poderia ter sido feito mais poderia ser o ministro escrever o post poderia ser pode ser um monte de coisa eu acredito que no futuro pode ser que aconteça isso eu acho que no futuro pode ser que aconteça isso pode ser que sim eu acho que sim deixa eu tirar o foco um pouco da discussão do Jorge e me perdoem e me permitam aqui manter-me no assunto eu sei que tem outras pessoas querendo fazer outras perguntas mas Rodrigo vocês estão discutindo a respeito de criar um blog na prefeitura essa discussão certamente a respeito de comentários deve acontecer o que a prefeitura de São Paulo está olhando vai ter comentário aberto não vai já se decidiu olha não se decidiu em relação ao lançamento do blog mas eu particularmente vou estar no comitê vou defender o comentário aberto eu acho que então se não não precisamos ter o blog temos a homepage temos o portal enfim lá nós temos condições enfim de divulgar aquilo que a gente está fazendo agora isso é uma opinião pessoal nós vamos ter que sentar com a área de comunicação para tomar essa decisão Odor só um comentário eu acho que isso tem muito a ver nem entrando na questão do blog do Planalto especificamente mas na disposição de conversar eu acho que quando o governante assim não quero entrar na discussão exatamente do blog mas eu não vejo hoje o presidente participando de uma entrevista coletiva aberta com jornalistas respondendo prontamente aquela pergunta é uma coisa mais de você falar diretamente você eu acho assim eu digo não existe uma disposição não no caso só do blog eu acho que a maioria mesmo como você bem citou eu acho que a questão de estar disposto a conversar livremente abertamente com uma certa moderação né e eu acho que isso é o que vai acabar acontecendo mais uma vez nesse nosso processo aí antes antes que a mesa eu acho que a discussão eu acho que a provocação é boa mas antes que a mesa se transforme num debate polarizado vamos para mais uma pergunta alô alô oi eu acho que essa pergunta seria mais apropriada para o Muriel talvez as mídias alcançam diferentes públicos ainda mais levando em conta o leque gigante que é o eleitorado brasileiro mas a gente vê um processo acontecendo não só político mas também no esporte e demais assuntos que a imprensa escrita simplesmente está copiando o que acontece na digital por exemplo Aécio Neves falou em seu twitter Kassab falou no seu blog então assim não é um risco que a gente está correndo de banalizar essa diferença e perto das eleições o jornal virar um relatório do twitter eu acho assim principalmente nos espaços onde a gente percebe já um movimento de radialistas formando opinião através de blogs agora quem está fazendo aquele blog volta no que o Jorge falou no começo nós não temos ainda talvez blogueiros originais quer dizer fazendo conteúdo original nesse meio talvez o jornalista replicando uma tentativa como até foi uma discussão ontem interessante de continuar fazendo um broadcast não promover a conversa sabe de você usar aquele canal como uma extensão eu acho que aconteceu essa semana e acontece com frequência da gente eu não acho que isso não pode virar um debate de mídias assim você a substituição de mídias está acontecendo sim uma uma replicação e uma com uma certa concorrência enquanto informação quer dizer você usar esses canais pela velocidade que eles dispõem aconteceu no blackout aqui em São Paulo dizer ah é o twitter que está falando claro até porque não tinha outro caiu a luz ninguém sabia todo mundo fora acompanhando pelo twitter o que estava acontecendo isso foi um papel mas como um complemento de informação eu acho que à medida que forem surgindo formadores de conteúdo pessoas promovendo conversas tematizadas ou não eu acho que isso no final das contas vai ser mais um apoio à grande mídia aos jornais à tv e um complemento nesse mix de comunicação pública ou de política ou de campanha deixa eu só arrematar aqui até como como jornalista eu sou editor-chefe de conteúdos de estado do estado de São Paulo é não há o menor perigo de jornalismo ou dos bons blogs virarem um mero listar do que os políticos fazem até porque no jornalismo a melhor das funções é perguntar para as autoridades o que elas acham ou deixam de achar a principal das funções é descobrir se é verdade ou não não é só entrevistando autoridade que a gente descobre isso não é só muito menos replicando o que a autoridade ou a empresa ou qualquer outra diz o blog do Planalto o blog da Prefeitura o blog da Petrobras tudo isso é importantíssimo são mais vozes no debate e tudo mais mas a gente sempre vai precisar daquelas vozes seja no jornalismo profissional seja na blogosfera seja onde for que tem por função averiguar se o prefeito acaba de chegar olha o seu chefe lá prefeito nós temos uma pergunta para o senhor quando que a Prefeitura de São Paulo vai ter um blog? quando que a Prefeitura de São Paulo vai ter um blog? o microfone é o prefeito por favor nós temos várias unidades com blog de aqui justamente a área do Rodrigo que é o secretário da Prodan estão procurando identificar um modelo para integrar todos os blogs para ter um acesso direto a todos os blogs do secretário dos órgãos para ter maior acesso prefeito prefeito uma segunda e prometo última pergunta o blog da Prefeitura quando houver vai ter comentários abertos? sim por que não? vai ser cobrado prefeito obrigado em um minuto em um minuto o chefe resolveu aqui porque eu tinha demorar um mês já está publicado no link já está publicado no link gente próxima pergunta alô alô funcionando foi oportuno até a aparição aqui do vindo prefeito porque justamente essa pergunta que eu ia fazer entre outras coisas eu sou do partido pirata que ainda não é um partido não precisa ficar com medo ele é só um movimento assim como o The Hack Day que tem o objetivo de inserir o que a gente chama de geração Y essa juventude na política da forma correta dessa forma interativa digital e eu tenho uma pergunta para você Rodrigo que é como a gente pode construir um meio digital para colaborar e aproveitando essas iniciativas do The Hack Day do partido pirata enfim de outras iniciativas também que a gente que vive no Twitter ou nas redes sociais já está cansado de ver cansado de tentar 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 mas falta combustível falta um apoio falta a gente faz esse serviço às vezes por um voluntarismo então você tem que dividir o teu você trabalha 90% do dia e 10% se dedica a isso sabe então a gente queria mais apoio para conseguir construir esses veículos juntos como é que a gente pode fazer isso eu já tentei entrar em contato com subprefeituras eu já estou participando de um projeto também que é um site da prefeitura do sul de Minas de Airooca uma cidadezinha pequena e assim é tudo muito na base do acaso eu queria que fosse mais programado a gente pudesse ter esse diálogo não sei se através dos comentários no blog que vai ser criado em São Paulo a gente consiga isso mas você tem alguma ideia disso você pode repassar para a próxima pessoa que vai assumir sua função como é que a gente pode colaborar eu queria contar uma experiência rápida a gente criou um programa dentro da cidade chama Inova Gestão e com esse programa foi a primeira vez que eu consegui criar uma rede com os funcionários da prefeitura onde o pessoal chegava e colocava lá o secretário Rodrigo falou isso mas ele não está fazendo aquilo e no começo isso chocou todo mundo mas eu posso falar direto com o secretário imagine isso na área militar como foi uma revolução mas mesmo na área civil e ainda eu percebo que se eu não entro lá e provoco um pouco essa coisa vai morrendo vai morrendo e os funcionários da prefeitura não tem muito hábito de estar trabalhando em rede às vezes a gente tem uma experiência boa numa subprefeitura que a gente quer que a outra esteja sabendo a rede que nós criamos era para isso então o que eu diria acho que todos nós estamos aprendendo um pouco com isso nós do poder público a sociedade acho que a gente aprende muito mais com a sociedade que é mais rápida mais veloz e mais perspicaz do que às vezes o poder público eu me coloco à disposição enfim através aí da nossa comunicação de tentar criar canais com a prefeitura com a ordem aqui do meu chefe do Kassab para que a gente possa facilitar isso tem bastante iniciativa por exemplo Dória a questão dos telecentros nós temos quase 300 na cidade eu tenho dito para o prefeito não é nem a área específica da minha secretaria que é minha secretaria de gestão acho que talvez é um modelo que já está no seu teto por que a gente agora não passa a distribuir para a rede pública de ensino um cartão de acesso que ele pode em qualquer lan house ter acesso à internet ao invés da prefeitura ficar criando centro estruturar gastar com computador quebra fica um mês parado ou seja a gente tem dificuldade de manutenção então vamos dar a fase 2 não vamos ficar fazendo mais do mesmo então acho que essas coisas a gente está aprendendo fazendo com os nossos erros e com os nossos acertos mas vamos falar aí depois para você nos dar dicas e sugestões de como fazer o Marcum falou dos santinhos digitais que pode ser a reflexão da política hoje no twitter e nas redes sociais e eu posso estar subestimando um pouco o que a gente vai ter de processo político digital mas eu acredito que vai ser muito mais para santinho digital do que para a campanha do Obama no Brasil eu queria saber ou do próprio Marcum ou de quem quiser se colocar se acredita que essa reflexão de santinhos digitais de campanhas de hashtag siga o candidato se vai ser importante se vai ser decisivo para a culturação do brasileiro dentro de mídias sociais com uma visão mais política ou se vai ser mais produção de lixo e de spam na rede acho que as duas coisas faz parte do processo de amadurecimento na rede eu acho esses erros primários que a gente vai certamente cometer tanto do lado dos marqueteiros políticos quanto do lado nosso da rede que vai responder isso de maneira equivocada e aí equivocada é um termo ruim porque cada um responde da forma que quer eu não tenho nada com isso mas enfim acho que tem uma outra questão aí que é importante que tem a ver com aculturamento que é o que que nós e é isso essa é a minha preocupação maior é por isso que eu estou aqui na Campos Part por isso que eu estou aqui nessa mesa e é por isso que eu trabalho com redes sociais trabalho com mídias e acredito que a internet é uma puta ferramenta para virar esse jogo o que que nós como rede articulada vamos fazer para atuar politicamente nesse processo da eleição não político partidariamente isso isso é uma discussão que é importante enfim tem toda essa questão da ideologia é parte fundamental da coisa não pode ser vendido separadamente mas como é que a gente pode atuar de uma forma mais política na rede de forma a trabalhar melhor com essa essa loucura toda que vai ter entre outras coisas fazendo algo que o Dória acabou de citar e que vai ser importantíssimo que é esse trabalho de averiguar de olhar criticamente para esse mar de informações que vai inundar a rede todos esses twitters fakes blogs fakes comentaristas trolls tudo isso vai acontecer porque isso já acontece em outros lugares em outros debates que são muito menos importantes porque distribuem muito menos poder então eu acho que a gente tem que se preparar nós que estamos minimamente preocupados com o resultado da eleição porque quem vai ser eleito no fundo vai mandar um negócio que é nosso temos que nos preparar e pensar como é que a gente pode usar as ferramentas da rede para criar esse mecanismo de proteção mesmo entendeu e essa cultura de olhar criticamente para todas essas coisas então eu acho que até num certo sentido vai ser bom porque essa provocação exacerbada vai obrigar que a gente olhe criticamente para isso com uma analogia talvez um pouco fraca do que aconteceu e vem acontecendo dentro das empresas que resolveram entrar nas mídias sociais antes dos políticos e que a gente viu também muita coisa disso acontecendo ou seja um monte de campanha xarope pedir não sei o que virar ruim não sei blá 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 teve todo um aprendizado da rede de como lidar com isso continua tendo qual o próximo? Oi eu só queria retomar dois pontos que já foram falados primeiro o o só um segundo o Pedro Dória ele comentou sobre a questão da localização como um fator de agregação política eu acho que você tocou num ponto que talvez seja o pressuposto básico da política que a gente só faz política com aquelas pessoas que compartilham algo com a gente e dentro do que a gente compartilha o espaço é o mais básico o espaço físico quando você fala que a gente podia ter eleições distritais para as pessoas se verem na frente a internet de certa forma ela é capaz de usar esse tipo de informação hoje com as novas tecnologias de posicionamento global a gente está falando de blog mas também de internet mobile você é capaz de usar esse tipo de informação para criar uma comunidade que está localizada apesar da política oficial formal não estar dividida de uma forma a internet é uma redistribuição da forma de fazer política eu acho que esse é um ponto que você puxou eu acredito que seja como eu falei algo que tenha que se levar em conta para criar métodos de fomentação da discussão política na internet outro ponto que tem a ver com isso que foi chamado pelo Jorge Cordeiro é sobre a questão da ele comentou que muito mais vale mil blogs com um comentário do que um blog com mil comentários eu não sei se todo mundo aqui conhece o livro do Chris Anderson A Calda Longa quem está na internet acho que acabou lendo esse livro é o seguinte que hoje você não tem mais discussões você não tem mais produtos basicamente de massa de massa de grande grande aceitação você tem milhões de nichos esse é o grande paradigma que a internet está trazendo não só na venda de produtos como na discussão de assuntos então se você juntar os dois pontos da questão da localidade com a questão da visão de nicho você tem um interesse no buraco da tua rua o cara que está do outro lado da cidade ele não está com esse mesmo interesse não vale a pena discutir com ele no blog da prefeitura sobre o buraco da rua dele porque as outras pessoas vão ler e vão deixar isso passar em branco agora se eu tiver um blog discutindo esse problema vai ter outras pessoas capazes de ter interesse de discutir isso eu queria saber se alguém tem algo a comentar sobre o uso desses conceitos dessas novas tecnologias então vou fazer um comentário rápido acho que isso é bastante assertivo na colocação tem uma coisa acontecendo na internet nas tecnologias de uma maneira geral o link inclusive deu esses dias um caderno inteiro sobre isso a internet está de alguma forma se territorializando tem um monte de cara muito foda falando isso por aí aqui no Brasil para quem quiser acompanhar essa discussão academicamente o André Lemos tem um blog legal sobre isso isso claro vai refletir nesse processo vai ser importante nesse processo de localizar as candidaturas de localizar o fazer político hiper localizar a questão do hiper local é uma questão que fica quicando aí na rede e que eu acho que está aproximando a rede da política também nesse sentido surgem ferramentas aí tem uma porrada de aplicativos aí de novo no papo da transparência juntando esses conceitos para criar ferramentas não só de fiscalização mas ferramentas de proposição política em cima dos problemas da cidade por exemplo você tem o Fix My Street o Fix My Street o que é? é um lugar que você vai lá e consegue mapear os problemas da cidade e mapear também as soluções para esses problemas tem uma série de iniciativas nesse sentido acho que é um caminho a ser explorado a gente ainda tem um problema aqui no Brasil porque os nossos celulares ainda não são todos 3G mas a coisa tende a melhorar gente são 17 horas e 11 minutos nós nós infelizmente temos que encerrar às 17h15 eu vou perguntar a vocês na mesa se vocês querem fazer observações finais se quiserem vou pedir para se conter em um minuto e nessa vamos infelizmente encerrar o debate acho que foi uma boa conversa e pelo menos de um político a gente conseguiu uma promessa e é importante agora falando seríssimo é importante que todo mundo tweet esse negócio que todo mundo blogue esse negócio e cobre eu sei que está sendo tweetado pois é comentários finais? bom, eu então vou deixar aí um comentário final ainda em cima do velho assunto que veio quicando aí a mesa toda mas para marcar mesmo porque eu acho acho importante Jorge independente da posição do blog do Planalto que enfim já como você diz é irrelevante se abrir comentário ou não e aí se é irrelevante eu faço sempre a provocação então abra de colocar que ao fazer essa pedida ao colocar um espaço de comentários e não é necessariamente um espaço de comentários mas um espaço público certo? proposto pelo poder público e o poder público propor espaços públicos de conversação porque essa legitimação esse convite a conversa é muito importante que venha do lado de lá também porque do lado de cá a gente está arduamente tentando conversar eu acho que várias falas aqui tangenciaram essa questão então nós estamos buscando portas para falar todas elas são legítimas importantes e nós queremos muito mais e não estamos satisfeitos com as portas abertas até hoje só pelo menos é o meu ponto de vista deixa eu fazer um último comentário então eu quero agradecer principalmente de todos vocês aqui a presença do Jorge Cordeiro eu vou dizer pelo que frente esse público aqui fazendo o que ele faz tem que ter coragem pra cacete pra botar cara o tapa cara Jorge muito obrigado mas obrigado vocês também muito gente muito obrigado e nessa a gente encerra o debate obrigado Obrigado.